WhatsApp da Sicredi Araxingu é bom demais, bom, 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 é muito bom WhatsApp da Sicredi Araxingu é bom demais Passa como o Marítes Rio, o atendimento é pelo WhatsApp Sicredi 051-3358-4770 Devido várias reclamações de motorista e também várias fotos e filmagens que os motoristas mandaram para a nossa equipe de reportagem Estivemos aqui nas estradas de sinal que liga Cascalheira à Querência e também de Querência à cidade de Canarana e falamos com alguns motoristas que falaram que realmente as estradas estão precárias e que estão passando dificuldades para poder estar escoando a soja aqui para a região Mas se chegar a chover e a gente ter que vir encarregado aí é um perigo e a estrada fica bem fofa também, né? Aí quando dá os encontros aí não é fácil Muita dificuldade, como que é o dia a dia de vocês nessas estradas aqui com péssima qualidade de trafegagem? Que nem eu estava falando aí, não é fácil não Principalmente que nem agora que tem essa safra aí e tem que despachar essa colheita aí para os depósitos ali dentro da cidade aí, né? Aí não é fácil, tem dias que acaba até ficando na fazenda por causa das más condições, né? Aí a gente já nem sai para a estrada para não dar problemas, né? De atoleiro ou alguma coisa, né? E você acompanhando nas imagens de Marcelo Henrique e Sassá Magalhães para o Balanço Geral